Música Ai mulher, só cor em, só cor pra gostosa Pensa em memória de Jei Caio Mais devotado que nunca Perra o bem de nalho, se for, se Jei Caio E te amar o PH Pintinho de 4 eu botei forte Eu vou te machucar Cara de tralha cheio de malote Na base tu vai tomar Ela só quer quem for do corre Se a bandida ela se volta Encostar na peça que hoje pode E pede uma maltratada Vai sando nos menor de glock Que te pega firme e bota pra sentar Vai sando nos menor de glock Que me pega firme e bota pra sentar Vai salando dos menor de crack Me bota de contra eu da tapa pra machucar Vai salando dos menor de crack Que te pega firme e bota pra sentar Jogando de quatro com a mão no chão Olho pra trás e chamo teu vulgo Me bota de lado e se eu pedir cê bota tudo Me bota de lado e se eu pedir cê bota tudo Me bota de lado e se eu pedir cê bota tudo Vai salando dos menor de crack Que te pega firme e bota pra sentar Vai salando dos menor de crack Que te pega firme e bota pra sentar Vai salando dos menor de crack Que te pega firme e bota pra sentar Goiçando nos menores lá Se me caga, se me bota, se me contar